Fala rapaziada, fala torcedor Robro Negro, sejam muito bem-vindos ao canal JSFla e vamos repercutir aqui o que foi falado lá no ESPNFC que é capitaneado e apresentado pelo bom João Guilherme, eles discutiram a Rascaeta, a pubalgia, a contusão que o Rascaeta tem, o jogo do Rascaeta que jogou pela seleção uruguaia que acabou perdendo para a equipe da Hungria, vamos ver o que foi falado no programa ESPNFC lá dos canais Disney, solta aí o que eles falaram sobre a Rascaeta. É isso aí, tudo de bom para você, estou ao lado do Renato Rodrigues, uma fase impressionante do Renatinho Rodrigues, ao lado do Míster Oswaldo Pascual e também do Djalminha. Agora é papo de debochado para debochado, porque quando o Djalminha jogava, naquela época eu não falava isso, mas caberia para o Djalminha, o Djalminha é um deboche e tal. E vamos falar de a Rascaeta, que eu dei o apelido a ele, a Rascaeta é o debochado, você é um deboche. A torcida do Flamengo está preocupada com a situação do Arrascaeta porque o próprio clube confirmou que ele realmente não está 100%, tem uma lesão no pubis e que está sendo tratada adequadamente. Ele está lá na seleção do Uruguai e hoje, na Áustria, o Uruguai perdeu para o Irã por 1x0, gol do Tareme, atacante do futebol clube do Porto. E o Djalminha sabe bem como é essa vida de jogador, lesão, não sei se você já teve lesão de pubis ou Djalma. É complicado. E o Arrascaeta entrou em campo hoje aos 78 minutos. Ele jogou pouco tempo, no máximo assim, os 18 minutos que ele participou lá do Amistoso do Uruguai, viu, Djalminha? É, mas primeiro, graças a Deus, eu nunca tive lesão de pubis, não, que é uma lesão complicadíssima, que você sente dores horríveis e impede realmente de você jogar. E, principalmente, não dá para dar o teu máximo. Agora, para a sorte rubro-negra, no caso, o Arrascaeta, ele não tem, não goza da mesma moral que ele tem no Brasil ou no Uruguai. Então, assim, acredito que mesmo se ele não estivesse com o problema, ele não é um jogador indiscutível, titular, como ele é no Flamengo, fundamental. O Flamengo, sem ele, não funciona de outra maneira, não consegue ter o mesmo rendimento. E já no Uruguai, não. No Uruguai, ele é um a mais, não goza desse privilégio. Então, assim, ele hoje foi utilizado aí 18, 20 minutos e a gente espera que continue sendo utilizado aí no próximo amistoso também, pouco tempo, para não ter nenhum problema, principalmente pensando nos jogos decisivos que o Flamengo vai ter aí daqui para frente. É, e a nação rubro-negra deseja que ele fique no banco e nem entre em campo na próxima partida. Manda de volta já. Manda de volta, se puder. Agora, essa é uma informação, realmente, que deixa os rubro-negros e rubro-negras um pouco mais tranquilos, porque, de fato, ele participou pouco tempo da partida. Eu estou vendo aqui a ficha do jogo, João, e ele entrou no lugar do Matias Vettino aos 72. 72 minutos. Aos 72 minutos. Então, o debochado, o pessoal do Uruguai está sabendo tratar, porque faltam 60 dias, como você disse, para a Copa do Mundo. Também interessa o Uruguai, né? Então, também tem interesse... E ele está lá com o Bruno Maziotti, que é brasileiro, que é fisioterapeuta, trabalhando para o Uruguai. Inclusive, você vai no Instagram do Maziotti, tem a par de gente falando, ó, cuida do Arrasca aí, pelo amor de Deus. Porque o Bruno Maziotti é um espetacular fisioterapeuta. Ele está de volta ao Corinthians, trabalhando novamente no Corinthians, ele é espetacular. E ele está... Deve ter falado para a comissão técnica do Uruguai, olha, tem que aproveitar devagarinho, porque esse tipo de lesão pode chegar até a Copa do Mundo. Então, é melhor tratar agora, recuperar, ter um pouquinho de paciência. Eu sei que a torcida do Uruguai não ficou nada satisfeita com a derrota para o Irã. Sim. Não dá. A seleção do... O torcedor do Uruguai não fica satisfeito com esse tipo de coisa. A gente conhece o pessoal do Uruguai. Ele é nosso amigo, está bufando. Opa, ali... E ele foi capitão da seleção do Uruguai. Ele fica irritado quando isso acontece. Agora, João, é melhor você preservar e botar um jogador que não tem a qualidade dele, do Arrascaeta. O Vettino não tem a qualidade do Arrascaeta. O Matias Vettino é mais volante do que meia. Então, a gente sabe que precisa de um jogador de qualidade para articular o meio campo da seleção do Uruguai. Então, eu imagino que tanto no Uruguai quanto no Flamengo, o Flamengo vai preservar o máximo possível para levá-lo para a decisão da Libertadores da América, para levá-lo para a decisão da Copa do Brasil. É isso, Pascoal. É isso aí. Porque senão o Flamengo não tem outro jogador como o debochado. E a seleção do Uruguai também não tem. Inclusive, isso é uma informação, é uma das prioridades do Flamengo para o próximo ano ter exatamente este jogador para substituir o Arrascaeta. E o nome do Terence, do Atlético Paranaense, é um nome muito comentado no Flamengo. Mas vamos em frente aqui para falar de seleção brasileira. Daqui a pouco tem do LFC. Então, meus amigos, o Arrascaeta gerando muita preocupação, principalmente nos torcedores rubro-negros. Felo que o nosso debochado João Guilherme, que incrivelmente está barrado de narrar jogos do Flamengo, ele disse algo muito importante. A gente estava preocupado com o cuidado ou com a falta de cuidado que o Arrascaeta poderia ter na seleção uruguaia, mas ele entrou pouco tempo, jogou pouco e, pelo que parece, a seleção uruguaia está acatando, vamos dizer assim, os pedidos do Flamengo para que o Arrascaeta possa ser utilizado o menos possível nesses jogos da seleção uruguaia. Você que está com a gente, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, um forte abraço aí para você. Tamo junto. Até a próxima.